Eu sou um apaixonado por descobertas e pelo desconhecido. É essa natureza intocada que me fascina, conviver em lugares selvagens e com as pessoas que ainda vivem nesses ambientes, refúgios que estão em perfeito equilíbrio em que cada elemento está ali há milhares de anos. Uma energia que me atrai e desperta em mim um fascínio por sua grandeza, por chegar no topo e deslumbrar dos seus encantos pagando o esforço que ela exige. Esse é o desafio, essa é a aventura no topo do mundo.